Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Imperium. Vídeo de hoje, dando sequência à nossa série e à série de construção da base no vídeo de hoje. A gente vai fazer o andar de cima completo, já com a fazenda, fechar a lateral com o vidro e provavelmente eu vou translocar tudo isso aqui pra lá. Vou desmontar toda essa estrutura e levar lá pra nossa base, beleza? Beleza? Eu já fiz aqui, no vídeo anterior, eu coloquei pra fazer as janelas reforçadas porque eu acho que ela fica com um aspecto mais da hora, né? Fica melhor. Eu já fiz aqui bastante blocos também de aço, mais janelinhas, né? E aí, vamos pra lá? E aí eu já vou fazer o andar de cima. O andar de cima vai ser já a fazenda. Assim que eu terminar a estrutura, eu vou vir aqui e vou desmontar toda a fazenda, beleza? Provavelmente, na sequência, eu vou fazer um vídeo falando de como fazer a mega plantação de RM, né? Pra poder ir tá colhendo 16 RM por colheita. Eu falo assim, colher as 16 RM, mas não é necessariamente colher as 16 RM, tá? Você vai coletar os vegetais, as frutas, os brotos, tempero, e aí você vai conseguir fazer as RM, beleza? Aqui no centro, eu vou colocar provavelmente um elevador, não decidi ainda, ou talvez não, né? Porque eu queria fechar em volta aqui de bombas de água, pra poder coletar água, mas tudo bem. Vou usar o drone aqui, apertando F5. Eu já sei que nesses quadrados aqui vai ficar a minha horta, né? Então eu já tô fazendo um pouco da estrutura, já imaginando e premeditando que eu já vou fazer dessa forma. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou puxar um plano de simetria aqui, pra auxiliar na construção. Esse plano aqui tá legal. Que basicamente vai ser aquilo que a gente já fez nos vídeos anteriores. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O de baixo ficou... 1, 2, 3, 4. Eu tinha feito com 4, não era 5, não? 1, 2, 3, 4. Aí fechava nos 5. Ah, isso aí mesmo. Beleza, tá certo, tá certo, tá certo. Não é 5 de altura no total, não. É 5 de altura, mas contando com o teto. Beleza. Então, aqui. Vou fechar aqui também. Perdendo contato com o drone. Mas tudo bem. Vamos ver se dá pra só finalizar esse aqui. Beleza. Tranquilo. Tipo assim, na minha... Igual eu falei, né? Na minha ideia aqui, a base vai ficar uma maravilha, né? Vamos ver se depois que construir tudo, que essa série acabar, que a base estiver pronta, de fato vai estar uma parada bem legal. Tudo bem que o jogo tem muita coisa que a gente acaba deixando o passado despercebido, né? Quando a gente começa a construir, a gente esquece que tem os blocos de enfeite, né? Aqueles bloquinhos de decorativo. Então, assim, tem muita coisa que dá pra fazer que a gente esquece que existe no jogo. São coisas que acabam dando um estilo, né? Um design a mais pra base. Só que a gente acaba deixando passar batido e não presta tanta atenção assim. Aqui. Beleza. Agora, eu vou... Vou fazer uma pilastra aqui. Dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o último que tira. Opa. Não. Quadrado. Um pouquinho quadrado. Beleza. Epa. Não vai dar distância. Se eu tivesse soltado, eu ia desmoronar. Deixa eu ver aqui a integridade. Mostrar a integridade. Beleza. Não vai cair, não. Tranquilo. É, eu tô achando que eu não vou fazer o elevador do centro, não. Eu acho. Eu acho. Vamos ver. Vou deixar esse aqui. Beleza. Tá. Eu não sei se eu... É, tá com bem cara de que vai desmoronar se eu fizer isso, mas... Deixa eu... Fazer o seguinte. Eu vou puxar. Eu vou pegar lá os blocos de... Vou começar a desmontar aqui. Pra ter uma visão melhor de como que vai ficar a estrutura. Tá. Eu vou colher, né, todas as plantas aqui primeiro. Pra não perder essa colheita. Mas se não tiver crescido, não tem problema. Tem bastante pé de laranja aqui. Pega tudo. Pega tudo. Cara, eu vou ter que fazer muita raça de... Dos blocos de... De terra arada. Eu já vou... Depois que eu terminar de desmontar aqui. Eu já vou até lá olhar... Como que... Eu tô de recurso material pra fazer... A terra arada. Beleza. Deixa aí. Eu já vou até colocar aqui pra fazer mais ração. Que é a melhor comida do jogo. E vamos aqui tirar as mudas. Legal que dá pra coletar, né. As mudas de volta. Eu não sei se quando fica exposto assim... Perde... O oxigênio... Total, entendeu. Você começa... Porque quando fica aberto no solo assim... O oxigênio vai embora. Eu não sei se ele de fato vai embora com tudo... Ou se... Ele só para de ventilar a área. Beleza. Tamo tirando aqui. Cara, o trigo... Vou te falar, hein. O negocinho meio inútil. Não curti muito não. Não sei se é eu que tô com essa parada de só querer construir... Só querer fazer a RM. Eu não vejo tanta utilidade nas outras... Nas outras comidas. Então, desmontando aqui... Eu vou começar a fazer... Opa, deixa aí. Senão vai desmontar a nossa geladeira e perder tudo que tem dentro. No vídeo anterior, a gente sem querer... Foi desmontar a parada aqui e deu ruim. É, cara. Tem vidro com força para atirar, cara. Eu devia ter feito isso aqui com menos vidro. Tentando aproveitar... Melhor o bloco de vidro. Fazendo aquele... O vidro maior, tá ligado? Porque aqui fica... Esse monte de quadradinho. Mas fica bonito. Fica bacana. A nossa multitool... Tá com bastante carga. Então, aí, terminando aqui... Cara, acho que eu vou desmoronar isso aqui. Porque eu não... Eu não preciso tanto, assim, desses materiais aqui. Eu vou... Fazer desmoronando. Porque eu não preciso... Desses materiais. Assim, precisar eu preciso. Só que não vai fazer diferença se eu pegar ele inteiro ou se eu pegar ele... Quebrado. Então, eu vou tirar só a base aqui. Porque aí eu consigo adiantar esse processo. Não preciso ficar aqui a vida toda desmontando a base. Vai facilitar. Aí, ó. Eu coleto aqui. Costuma de você não conseguir coletar tudo, né? A parada desespauna e você... Acaba perdendo, mas... É... Se você fizer rápido... Dá tempo. Então, aqui já foi metade da base. Eu vou só dar uma olhada aqui. No que que é necessário pra fazer... A... O bloco de terrarada. Vamos lá. Aqui já tá fazendo mais aço. Deixa eu filtrar aqui. Bloco de terrarada concreto. Eu quero de aço, né? Solução de nutriente. A solução de nutriente a gente vai fazer aqui. Então, já tô ligado disso. Vamos fazer bastante solução de nutriente, pois... Vai ser muita raça de bloco que a gente vai precisar. Então, vem aqui. Vamos colocar pra fazer aí o máximo que der. Deixa eu ir fazendo. Enquanto isso, a gente remove o restante da... Da estrutura. Beleza? Já desemendei aqui. Tá com calor. Toma água. Aí. Show de bola. Deixa só esse pedacinho aqui. Não, eu posso tirar esse aqui, ó. Tirar essa... Lateral aqui. Medo de quebrar a geladeira. Então, tudo certo. Então, não pode chegar um ataque zirax aqui agora e quebrar a minha geladeira. Eu tô ferrado. Não cai, não. Bugado. Beleza. É... Deixa eu só organizar aqui. Beleza. Aterrarada 35. As mudas estão aqui. Eu vou deixar as mudas guardadas na geladeira. Apesar de que elas não vão estragar nem morrer, né? Mas eu não quero ficar carregando isso aqui. Deixa aqui. Guardado aí. Legal. E... Deixa eu dar uma organizada aqui nos itens. Bloco de terrarada. Beleza. Beleza. Vamos fazer agora o andar na nossa plantação. O foda do deserto é que você tem que ficar tomando água o tempo todo, né? Vamos vir aqui e começar a colocar... O vidro só pra ver como que vai ficar. Não sei se eu coloco ele virado pra dentro ou virado pra fora. Vou deixar virado pra fora. Tem outros modelos de quina aqui também. Eu que... Eu tô pegando direto esse aqui. Eu não sei qual que... Viria ficar mais... Estiloso. Mais bonito. Tem vários modelos aqui. Esse aqui depois a gente muda. Porque como é o bloco da quina... Ele... Só tirar ele. Você vai ter menos blocos a ter que... Remover. Com a sede de novo. É... Vamos ver. Qual que é o bloco... Janela P. Eu acho que vai ser esse aqui, ó. Rapaz, a gente vai gastar bloco com força fazendo isso aqui, tá? Bloco de... Janela reforçada. Mas eu não vou colocar janela reforçada em todas as... Em todos os... Todos os lugares, né? Vou colocar... Em pontos estratégicos. Beleza. Ficou até legal. Olha só. Show. Vamos colocar aqui o bloco de terra arada. Deixa eu ver aqui como que eu tinha... Bolado isso aqui. Beleza. Se eu não me engano, eu tinha... O desenho que eu tinha... Planejado era alguma coisa desse tipo. Tomara que não caia, por favor. Beleza. Vamos sentindo sede de novo. E aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Cara... Vou ter que ir fazendo aqui pra ver se... Era assim mesmo que eu tinha... Bolado a parada. Beleza. Aí aqui vem... Mais um bloco aqui. É isso aí mesmo. E aí fecha aqui. Deixa eu tirar do lado de cá. Essa área desse lado. Eu tô querendo colocar as máquinas, né? Os itens que a gente... Construtou. Container. Essas coisas. Nossa senhora. Isso. O foda é que ele tá replicando pro lado de lá. E o carinha dando sede toda hora. Beleza. É isso aí mesmo. Vamos puxar pra cá. Esse aqui puxa pra... Cá. E aí eu preciso já deixar os espaços... Organizados aqui pra... Colocar a plantação. Deixa eu ver como é que tá ficando isso aqui por baixo. Ah, tá. O bloco fica diferente, mas depois a gente pode pintar ele. Eu acho que... Dá certinho. Ok. Tira aqui. Então. Um, dois, três. Aqui vai ficar uma divisa. Meu filho puxa aqui. Ó, três, três. É isso aí, ó. Esses três... Esses espaços aqui vão ser onde vão ter a nossa plantação. Vou de bola. Eu só preciso de ter os blocos agora. Essa área aqui... Eu vou... Antes de eu fazer isso... Deixa eu tirar a simetria. Vamos preencher o outro lado. Tira a simetria aqui. Fecha aqui. Fechar de bloco aqui. Fecha aqui. Ok. Perfeito. Então, futuramente, eu posso dar um upgrade, mas por hora, essa área aqui vai ser a área de... Onde eu vou fazer... Colocar as máquinas. O construtor, o container. Essas coisas. Beleza. Eu tô pensando o seguinte agora. Tirar essa pilastra daqui e colocar outro bloco de janela gigante. Aqui, ó. Fechando tudo. Porque aí vai me poupar um pouco de trabalho. Só que eu não sei como que vai ficar a estrutura. Essa integridade. Eu não sei se vai avariar a estrutura. Se vai ficar frágil. Não sei. Realmente, não sei. É, aqui tá vermelho porque... Depois que eu colocar o bloco de... Terra arada aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui. Ele já vai dar uma... Aí, ó. Já deu uma... Melhorada. Pode tirar. Vamos tentar fazer... Opa. F4. Geladeira. Vamos comer aqui dois hambúrgueres. Ok. Eu preciso agora de mais terra arada. Deixa eu ver se ele já fez aqui. A galera tava na fila de construção aqui pra fazer ração. Vixe, rapaz. Ele tá fazendo ração ainda. Chega. Vamos fazer a terra arada porque isso não vai... Atrasar pra cacete. Eu tô... Dando... 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 Problemas por temperatura. Cara, seguinte... Eu vou fechar logo esse andar de cima. Pra eu poder... Ficar livre desse problema de temperatura. Vou fechar o teto. E aí... Ou eu fecho a janela. Tanto faz. Não sei se eu ficando na sombra. Aqui dentro da água. Temperatura abaixo. Era pra abaixar, né? Mas... Beleza. É... Ele vai começar a fazer a solução de nutriente. E aí... Olha só. Bacana. E aí... E aí... Eu não sei, cara. Se eu tiro essa pilastra daqui e fecho... Tudo. Mas enfim. Vamos... Vamos fazer separado por hora. Deixa eu só ligar aqui a... Simetria. Isso. Beleza. O saco vai ter que ficar... Toda hora tomando água. Beleza. Coloca aqui. Fecha aqui. Fechou aqui. Ixi. Fiz bosta. Puxa pra cá. Beleza. Agora pega esse modelo aqui. Que ele é... Isso. Embarado. Pronto. A gente já terminou a sessão. Eu preciso agora... É... Se eu fazer esse lado aqui... Já vai... Ajudar bastante. Deixa eu trazer o drone... Pra cá. Ou é do outro lado. Não. Aqui também tá bom. Ele replica pro lado de lá. Essa, cara. Essa partezinha aqui de fazer as janelas... Isso vai ser um saco, viu? Vai demorar. De volta aqui, pessoal. Então, ficou desse jeito. Eu vou mostrar pra vocês agora... Como que ficou. Eu tive que dar um corte no vídeo, pois... Não ia gastar aí muito tempo. Acabou que ficou muito caro fazer essas janelas. Então, eu não fiz as janelas em toda a extensão do prédio. Até porque, nessa área aqui, eu vou colocar itens que não podem ser destruídos. Como oxigênio, tanque de gasolina, gerador. Então, essa área aqui, de fato, seria mais interessante ficar mais protegida. E aí, eu deixei o vidro, né? As janelas somente aqui na parte da frente. Eu fiz esse elevador pra facilitar a entrada e a saída aqui da base. Falta aqui, ó. Deixa eu colocar... Colocar aqui a porta. Eu coloquei de um lado e do outro pra facilitar. Talvez eu possa estar vindo desse lado, vindo desse. E, se eu não me engano, o elevador não impede o oxigênio de passar. Então, eu tive que colocar as portas, justamente, pra ficar com esse campo aqui. Pra não despressurizar a base. A plantação ficou desse jeito, né? Ficaram nove conjuntos de plantações. O que vai me render bastante campo pra plantar. Nessa parte de trás, eu vou colocar os tanques de combustível e oxigênio. Fora aqueles outros itens que geram radiação, que eu não posso ficar... Que acaba aquecendo demais a temperatura. Se essa área ficar grande demais pra oxigenar, eu vou dividir ela, né? Vou colocar uma divisória aqui pra não ficar tão extensa assim. E aí, vai ter oxigênio só na parte onde fica a plantação. E onde eu vou colocar aqui container, construtor, essas coisas. Aqui, eu já vou aproveitar, vou colocar a porta. Peraí. Deixa eu ver como que eu vou colocar essa porta aqui. É, fica assim mesmo. É... Essa área aqui, eu não tinha planejado fazer isso aqui. Só que... Eu achei que ficou legal. Aqui, cabe exatamente o tamanho da minha nave. Depois eu vou pegá-la lá e vou trazer pra mostrar pra vocês. Aqui, provavelmente, ou eu vou colocar um campo de força, ou eu vou colocar essa escotilha. Só que eu ainda não testei pra ver se ela tem um tamanho legal. Deixa eu já fazer o teste aqui. Deixa eu ver essa aqui. É... Quase que deu. Opa, essa aqui... Bem grande, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Ela é maior. Entendi. Bom, peraí então. Peraí. Deixa eu... Tirar aqui. É, só que aí fica... Fica assim, né? Fica estranho. Não era pra ficar assim. Mas, enfim. A ideia, basicamente, é fazer algo desse tipo. Acho que eu vou deixar um campo de força mesmo, pra não ficar tão estranho. Deixa eu fechar aqui de volta. É... O andar de baixo, eu não fechei ainda. Não sei o que eu vou fazer aqui. Eu só fechei a parte de cima, né? É... A plantação. Vai ser aquele mesmo esquema que eu mostrei no vídeo passado. No vídeo de... Que eu falo de plantações. Deixa eu achar aqui. Cadê as luzes? Estão aqui. Mesma coisa. Coloca o bloco. E coloca a lâmpada no bloco. Coloca aqui. Aqui. Botou esse aqui. E a mesma coisa pras lâmpadas. Coloca a lâmpada embaixo. Sucesso. Aí pode colocar as plantas depois, né? Eu não vou colocar a muda ainda, porque eu quero fazer o teste, né? Oxigenar essa sala. E ver se vai ser o suficiente. Deixa eu ver se eu já estou com os blocos aqui de oxigênio. Aqui, ó. Tanque de O2. É... Eu pensei em colocar os tanques de O2 assim, ó. Tipo, colocar eles aqui no teto. Eu não sei se vai ficar... Legal. Se... Ou interessante vai ficar isso aqui. Mas eu vou deixar eles, por enquanto... Aqui nesse local. Deixar eles assim. Eu não vou colocar mais. Por enquanto. Depois eu... Dependendo, eu coloco mais. E aí eu posso pegar aqui... Cadê os oxigênios? Tá aqui. Bastante oxigênio. Eu vou fazer um teste. Eu vou apertar P... N, quer dizer... Eu vou apertar aqui o N. Eu vou mostrar o oxigênio. E agora é só oxigenar. Vamos ligar. Olha, funcionou. Tá todo oxigenado a sala. Deixa eu ver o quanto que eu consumiu. Consumiu bastante oxigênio. Tava 99%. Foi pra 67%. Então, tem oxigênio aqui. A torta é a direita. Eu poderia... Né? Fazer essa divisória aqui. Dividir essa sala. Pra não ter que... Gerar oxigênio... Pra cá, né? Não teria necessidade. Como eu tô de capacete quase que o tempo todo. Não tem... Não faria tanta diferença assim. Mas pode ver que essa base... Consumiu bastante oxigênio. Rapidinho foi... Eu vou ter que manter... Se eu for manter dessa forma, eu vou ter que... Criar uma fonte de oxigênio muito forte, né? Uma farm de oxigênio. Colocar bastante... Colocar bastante aquelas máquinas, né? O condensador. Pra criar. É... Aqui eu já posso colocar as mudas, né? Senão eu vou acabar ficando sem... Ponte de alimento. Eu vou até pegar aqui, ó. Muda de laranja. Os brotos. Vou colocar aqui. Oi. Laranja. Laranja tem bastante. Pera aí. Deixa eu ver qual que são as outras. É... Tem muda de café. Cara, mas café eu nem preciso. Preciso do tempero. Trigo não preciso. Cogumelo também não. Mano, eu vou plantar isso aqui agora porque... De fato eu não preciso, cara. É... A flor de alho. Deixa ela aí. Tempero. Coloca aqui. Isso aqui... Isso aqui... É tomate. É, o tomate gera... Rende o vegetal. Então... De todo modo vai ser... Vai ser bom. Vai ser útil. Então, temos o vegetal, fruta, tempero, proteína e os brotos. Eu acho que é o que a gente precisa pra fazer... Pra não deixar de produzir... As rações. É... Então, aquelas outras mudas eu não vou plantar agora. Tá chegando um nevoeiro. Um nevoeiro de radiação verde. É... Agora, falta trazer todo o resto dos itens pra cá. Deixa eu ver se eu tô com os tanques de gasolina aqui. Aqui de combustível. Fazer o mesmo processo. Vou colocar eles aqui, ó. É... A base eu tirei toda a textura e toda a pintura, né? Tirei tudo. Depois eu vou voltar pintando. Provavelmente eu não vou fazer isso nesse vídeo. Porque tá aí uma coisa que demanda tempo. Você gasta bastante tempo fazendo isso. É... Eu tô ficando sem alimento. Eu preciso... Voltar a produzir comida logo aqui. Porque... Porque acabou me consumindo bastante tempo. Fazendo a base. Acabei ficando sem comida. E eu preciso levar um núcleo. Lá pra dentro. Como eu recebi um ataque de zirax agora há pouco. Então, eu acho que esse momento... Seria um momento bom. Eu só não defini ainda onde que vai ficar. Cara, eu tô vendo até o combustível acabando aqui. Vou colocar a produzina aqui. E aí eu vou começar a desmontar uma parte dos itens aqui. Poxa, eu precisava levar esse construtor. Eu consigo fazer outro? Não. Não dá pra fazer outro. É... Vou comer esse pão aqui. É... A gente tem bastante coisa agora pra levar lá pra outra base. E depois eu vou voltar aqui e desmontar tudo. Vai ficar faltando ainda as defesas, né? Mas, basicamente, é isso. Ela já tá bem encaminhada, a base. É... Ainda tá naquele tamanho. 25 por 25. Mas, provavelmente, eu vou expandir ela pra fora. Certo? Pra ela ter... Ganhar um pouco mais de detalhes. Eu ainda vou ter que colocar... A... Os painéis solares aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a questão de entrar dentro da base. Com a nave. Vou deixar ela parada aqui. Porque, agora há pouco, eu tinha lutado contra uma horda Zyrax. Deixa eu só ligar a base aqui. Deixa eu pegar um oxigênio. Não tem oxigênio aqui. Tá. Se a gente for rápido, dá tempo de eu usar o... O único problema é que essa nave, ela tá muito lenta pra fazer curva. Muito lenta. Como eu já peguei a manha da parada aqui, Basta eu deixar aqui em 8 metros de altitude. Certo? Alinho, mais ou menos, aqui com o meio. E aí, ó. Entro tranquilo. Posso pousar aqui, ó. Desligar. Sair da nave. Show de bola. Então, eu acabo tendo uma... Um jeito de esconder a nave. Caso eu fosse atacado, eu posso sair com a nave. Ou deixar as próprias defesas da base tomar conta de tudo. Eu só tenho que tomar conta agora do oxigênio, né? Pra não ficar sem oxigênio. E, principalmente, o combustível. Porque, agora, a base vai passar a consumir muito combustível. Mas, muito combustível mesmo. Porque tem muita coisa funcionando nela agora. Antes, eu não tinha essa quantidade de aparato. E, agora, tem muita coisa na base. Eu imagino que os blocos de... De... Os blocos de aço, né? Eu acho que eles não demandam uso de energia, né? Então, acho que somente as coisas que, de fato, estão ligadas, né? Então, agora, a base vai passar a consumir bastante. Então, eu vou ter que fazer um gerenciamento melhor aí dos recursos. Bom, então, basicamente é isso. Deu bastante trabalho fazer isso aqui. Fica muito caro. Não recomendo fazer janela de aço reforçado, tá? Sai muito caro. Você vai gastar muito recurso. Eu acho que fazer a janela simples é melhor. E, aí, do lado de fora, você coloca a defesa. Porque a janela simples, ela é bem fraquinha, né? Mas, mesmo assim, melhor colocar ela... A janela normal, reforçada. E contar com as defesas pra proteção. E, eu acho que tem como colocar... É... Escudo, né? Casco polarizado na base também. O que traria aí... É... Um escudo pra base. Então, você não teria que se preocupar tanto em deixar uma janela reforçada desse jeito. Beleza? Provavelmente, pessoal, o vídeo vai estar bem editado pra cortar aí o mínimo de momentos e partes não tão interessantes, né? E, depois que tiver tudo pronto, eu só pego e faço um comentário, igual eu tô fazendo aqui agora, depois que fica pronto. Beleza? Porque se eu pegar todo o momento da construção, acaba demorando muito. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito ainda, se inscreve aí. Se tiver afim de acompanhar o conteúdo aqui do canal, ativa as notificações. Beleza? Valeu, falou e até mais.